Geminas TV, oferecimento Pecânica do Saulo, retífica real, parceria total Com Criaço, ferramentas e parafusos Conheça nossa loja virtual e faça suas compras online Acesse concriaçoferramentas.com.br Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas 3552011 Neste sábado, dia 10 de setembro, acontecerá o Bazar Mensageiros Será realizada uma feira da Pechincha na rua São João, número 296 É do Centro Espírita Nova Era São roupas novas e seminovas, brinquedos, calçados, bolsas e acessórios Produtos aí a partir de um real É para ajudar a entidade E contamos com a participação de todas as pessoas da cidade Que queiram aí estar comprando produtos aí a partir de um real No sábado então, dia 10 de setembro agora Sábado agora A partir das duas horas da tarde É lá no Centro Espírita Nova Era Só que a entrada é pela rua São João Número 296 aqui no centro Duas ruas para baixo da Delegacia da Polícia Civil de Guaxupé Então pessoal, sábado A partir das duas horas da tarde A Feira da Pechincha Com produtos a partir de um real Não perca essa oportunidade Corra para lá